Fala galera, é uma Econsoft na área, mano, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, mano. Queria trazer pra vocês o que aconteceu agora na íntegra, mas só quem tava na live viu. Eu fiz um acordo, a minha fiança foi de R$ 177 mil, meu carro valia R$ 194 mil e eu troquei aqui com o dono, o dono não, o comandante aqui da polícia, troquei o carro pela minha fiança, entendeu? Então eu estou zerado, eu estou sem carro agora e estou com menos de R$ 31 mil ali, que eu não sei de onde é que veio. Mas é isso, tá? Já estou sem pendência. Eles levaram minha arma também? Será? Eu não vi, velho. Eu acredito que sei, né? É, porque eu fui preso, né? Levou, foi tudo. Você foi pro hospital e depois você foi preso, né? É, eu fui pro hospital e depois eu fui preso. Agora não teve nem o que fazer, viu, rapaziada? Eu fui pro hospital e depois eu fui preso, poucas ideias. É, então, lembrando a vocês, mano, que toda vez que sai um vídeo aqui em estreia, eu estou ao vivo na The Live. Então venha pra cá você, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nesse vida real bem bacana aqui. Show de bola? É, vamos ver, mano, que eu tenho que ver o que vai acontecer. Eu vou pegar o carro da prefeitura aqui, pra gente ir lá no Santander. Meu Deus do céu, comecei com o fitinho. O fitinho não me larga, mano. Não me larga. Já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, beleza? Mano, é, aqui estou mais um dia. Tá ligado? Sou o meu olhar sanguinário do vigia. Vou ali no Santander. Pô, mano, eu tava testando o carro, mano. Foi muita sacanagem. Aí, o que que rola? Quem viu o vídeo, viu, tá ligado? Eu tava de boassa, andando tranquilo, mano. Tô dando essa acelera. Aí, na hora que eu fui pra dar uma acelerada, ele tava na... Ele tava... Ele... Eu fiz a rotatória, ele tava do meu lado, tá ligado? E, mano, nossa, deu... Nossa, eu fui muito ruim de trampo. Muito ruim de trampo mesmo. Vou até respeitar os limites de velocidade agora. Não quero saber de mais nada, não. Eu tô cansado dessa vida. Olha um outro ali na contramão, ó. Achando que eu baixo. É, acabei de afivelar. Já tá afivelado. Vou bater em mim, velho. Pronto, já buzinei. Tamo junto, hein? Vamo lá. O povo que guarda uma bucina aqui, rapaziada. Então, a gente vai lá agora no... No... No banco. Vamos sacar um dinheiro, ver quanto que tem. E, mano, eu tenho que comprar um carro. Não posso ficar andando com o carro da prefeitura, não. E eu dei meia-volta no lugar errado. Eu tenho que ir ali na rotatória. Na rotatória. Vou virar na rotatória aqui, ó. Pô, mano. Que sacanagem, viu, velho. Pô, não podia ter morrido ali, não, mano. Menos 31 mil essa brincadeira. Tá vendo? Tem que ir respeitar os bagulhos, mano. Só que eu tava todo errado, mano. Eu já tava com luta. Eu já tava com arma. Eu tava... Nossa, eu tava todo caiado. Eu comprei arma lá no último episódio. Então, tipo assim... O que que eu podia fazer? Entendeu? Não ia fazer nada, mano. Ou eu fazia... Eu dava ruim. Entendeu? Ou eu dava fuga. Ou eu dava fuga. Mas eu consegui dar fuga pra caramba ainda. Com o carro todo lerdo. Carro doido, mano. Tá ligado? O carro tava lerdo? Não. Ele tinha um motorzão. Só não fazia curva. Entendeu? Ou eu desesperei também. Na hora que eu via... Ou... Eu ia acelerar. Eu apertei pra acelerar. Tá ligado? Aí na hora que eu vi o polícia, eu soltei o pé. Aí eu fiquei andando a 120. 120, 120, 120. Aí meio que eu acho que ele percebeu. Tá ligado? Que eu tava com alguma coisa, mano. Ele entrou em perseguição comigo na cara dura de lata velha. Então, mano. É aquilo. Vamos lá. Tô aqui com... Eita, tem um golfe ali querendo passagem. Meu filho, você é mão única. Calma aí. Um golfe aqui. Querendo passagem. Vou passar. Vou passar. Aí, ó. Tem outra passagem pra ele, né? Aí, ó. Ó. Ó os perturbadão da cabeça. Vamos lá, mano. Vou ter que ir lá. Santander aqui é mais longe, né, rapaz? Nesse mapa aqui. Vamos lá. Ele é perturbado. Hã? Meteu o Santander VIP lá no... No pitch. No pitch. Mas eu sou VIP ainda, não? Não é VIP? Não sou, não. Eu tô tentando brincar na marra aqui, tá ligado? Depois eu... 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 Eu viro o VIP aí. Vamos lá. Deixa eu pegar o Santander aqui, pá. Daquele jeito. Vou tirar o dinheiro. Ver quanto que a gente tem. Né? Pra começar tudo. Nigo novo. Vou ter que comprar uma licença hoje, mano. Eu vou tentar trabalhar mais tranquilo aí. Sei lá. Pra mim fazer as missões no Pablito, eu tenho que ser VIP? Missão lá que tem que ter o pacotinho VIP, hein? Tem que ter o pacotinho VIP? Tem, tem. Tô. Ó. Eu tenho 106 mil. Então tá. Vou pro pitch. Vou pro pitch. Perdi 5 mil. Fui multado em 5 mil por sair da pista. Na área fora da designada. E eu vou entrar aqui no site, mano. Que eu vou ver o que que eu posso fazer. Eu comprei um slot de garagem. Tá ligado? Comprei um slot de garagem. Eu tinha que arrumar um carro bacana aqui, mano. Num valor legal que eu tenho. Pátio de carros usados, ó. Vou comprar um classe A, pelo menos, pra me enralar. Tá ligado? Beleza. Vamos aqui, então. É... Comprei o carrinho. Pra quem não sabe, eu comprei um carro aqui no mercado de usados aqui, ó. Pátio de carros usados. É... E eu vou ver se eu compro uma licença. E a licença que eu fui pra comprar, ela é muito cara. Muito cara mesmo. Tá ligado? É a licença tuning. Então a gente tem que comprar uma licença aqui, ó. De instalador de antena. Essa instalador de antena, eu tenho que fazer aquele negócio lá do mesmo jeito? Ou eu ganho um aparelhinho, alguma coisa assim. Não, você compra a licença e você pode trabalhar de forma legal. Entendeu? Sem ter problemas com a polícia. Ah, mas é aquele negócio de IPTV lá mesmo. É parecido. Agora, se você quiser... É mais fácil ou é mais difícil? O IPTV é... É um pouquinho mais fácil e ganha mais, né? Porque é um trabalho legal. Mas se a polícia pegar... Aí, rapaz... Não, então eu vou virar taxista. Aqui, ó. Taxista. 10 mil. Taxista é uma boa opção também. É uma boa opção? Vou comprar a licença e taxista. Pronto. Licença e taxista comprada. Agora eu sou taxista e tenho um carrinho novo. Cadê meu carro? Deixa eu ver aqui, ó. XRGGT. Ah, lasqueira! É um gorfão. Vou botar ele preto aqui pra ver de qual é. Olha! Se liga! O bicho tá bonito, velho! Tá com o interior bacaninha! Olha isso aqui, rapaziada! Nós achando que tava ruim. Ó! Achei bonito, viu? Pô, o fone tá top demais, velho! Deixa eu ver como é que ele tá aqui pro lado de fora. Ó! Pretão, pá, cabuloso! Ó! Aí! Tamo bem, velho! Tamo de golfe, tração traseira. O único golfe, tração traseira na face da terra. Volantinho, pá, ó! Como é que eu começo aqui agora a ser... A ser puro? Você precisa colocar a tag de táxi. Eu preciso botar a tag de táxi? Isso. É... Como é que é a tag? É... Tem um jogador aí que é o Trindade. Só copiar. Ele dá pra tag de táxi. Só copiar a tagzinha dele aí. Coloca na frente do seu nome. Aí você seleciona a skin de taxista, né? O que que eu copio? É... Deixa eu ver. Faz o seguinte. Clica no nome do jogador. Isso. Dá um Ctrl C. Aí você fecha essa telinha aí. Vai lá nas opções. Ah, lá. É necrofe. 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 Pronto. Tô aqui. Já tô com a tag de táxi. Tô de táxi. Tô no pitch. Tem que ir pro pitch? Isso. Beleza. Vamos falar de nova cor. Aí você seleciona a skin ProTaxi. Rapaz, não tem a skin ProTaxi, não. PL, LNLFS, NL. FSSL, FS1. Tem a opção nova cor lá? Tem. Clicou? Uhum. Cheguei, nova cor. E você não baixou, então, o pacote de skins? Tá foda eu, hein, velho. Tá foda eu, hein. Oh. Tá foda. Tem que mandar embora uns caras desses aí. Tudo ruim, mano. Vale nada o cara, ó. Dois mil anos depois. É, rapaziada. Voltamos aqui. Estamos com a... Estamos aqui com a cor de táxi agora. É. Isso mesmo. Então, viramos taxista de golfeira. Cô de bola? Pra ver o que que dá, né, mano. Porque toda vez que a gente tá arrumando problemas ilícitos aqui, a gente tá nos encerrando. Então, e agora? Como é que eu ativo isso aqui, ô, Taboro? Então, na verdade, já tá ativado. Tá aparecendo o taxímetro aí pra você? Não sei nem o que que é isso. Ah, tá. Local e taxímetro. Tô vendo. Então, se você quiser pegar clientes mais rápido, você pode ir lá no postinho e ficar estacionado lá. Aí você consegue clientes mais rápido, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Mas quem sabe aí no decorrer do caminho, aparece algum chamado, né? Entendi. Ah, legal. Vou fvelar o cinto aqui. Agora nós somos... Nós somos... Nós somos isso aí que você tá vendo, né? Nós somos táxi de golfão. Comprei a plaquinha de táxi. Opa, local, cassino. Chegou aqui pra mim. Peraí que eu tenho que dar uma minha volta. Tenho que dar uma minha volta. Eu tenho tempo pra chegar lá? Eu posso chegar a hora que eu quiser. Ah, não pode demorar muito, senão o cliente, né, vai ficar meio brabo, né? Ele vai ficar puto, né? Ele vai falar... Pô, meu irmão, você tá achando que eu chamei você pra hoje, né? Foi pra ontem, não. Aí, bora lá. Vamos dar uma acelerada aqui, né, rapaziada? Caramba, véi. O bicho anda, tá? Hum, queria falar não. Vou até soltar o pé aqui pra eu não tomar multa. Aí. Pode acelerar que não tem radar aí, não. Ah, tem não? Não. Bora. Caramba, o goleta anda, viado. Eu acho que esse gol tá andando mais do que o... Mais do que aquele carrão cabuloso que eu tinha. Ai. Ah, esse aqui é tração traseira, né? Pô, não. É tração traseira esse aqui? Acho que tá com o gol traseiro, hein? É cassino. Cassino é aqui. Nossa, você tem que... Faz o seguinte, continua em frente aí. Já deixou a esbarradinha. Já deu a esbarradinha, vou mostrar que tá bom. Cruzamento aí, você vai entrar esquerda. Cruzamento aí, esquerda. Só uma cuidado é que tem semáforo aí. Ah, tá. Agora eu tô respeitando, que eu tô querendo... Eu tô querendo fazer dinheiro, rapaziada. Coisa tá... Coisa tá... Tá feio pro meu lado aqui. Entra à esquerda. Pronto. Isso. Continua aí, você vai ver que tem uma zona passando aí na frente. Ah, lembrei. Onde é que eu cassino aqui? É lá em cima. Tô ligado. Tchau. Tchau. Pode entrar, passageiro. Beleza. Vai pra levar no paulense? Aqui, taxímetro ali é o quê? Ponto? É... Você fala o quê? Do local ou taxímetro? Eu ganhei dois mil. Você tá maluco? Fui avaliado com duas estrelas? Só isso? Ah, pô. Vamos começar. Agora eu vou trabalhar de taxista. Hoje eu vou trabalhar na live de taxista até amanhã cedo. De manhã. Até amanhã de tardezinha. Caramba, rapaziada. Deu bom demais, velho. Aí agora eu posso voltar lá pro posto. Você volta lá pro posto e aguarda a próxima chamada, né? Ah, que top. Dá pra fazer um dinheiro hoje, hein, rapaziada. Quem vai ficar na live comigo aí até a gente chegar nos 300 mil pra fazer a licença túnica? Quero ver quem vai ficar comigo aí na live, hein? Deu de bola, rapaziada. É, o pessoal do vídeo, vocês estão ligados que continua. É, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o Zinex. Vou ter que virar aqui, ó. Uma impressão minha, o controle de tração tá ligando nesse carro. Ele tem controle de tração? Tem que ver se veio de fábrica, hein? Ué. Tá acendendo a luz amarela. Ah, então... É controle de tração mesmo, não é? Ah, acho que daria pra desativar lá no pit, hein? Ah, é porque o carro de tração traseira. Se o controle de tração, você enchocha ele. Olha lá, ó. Deixa eu ver. E não tá com a thumbnail, não. É, tá com a thumbnail, não. Vamos lá, vamos lá no posto, então, esperar o próximo. Ah, tomei multa. Oh, tomei uma multa de radar, véi, ó. Bacanai. Abre o chat, mãe. Aí, tá... O chat tá aberto, é assim que vocês querem? Aí, já cheguei no posto. Aproveitar que eu tô no posto, já vou encher porque gasolina nem tem. Ai, a faca ousada do dia. Dependendo, já passa do Detran aqui aí do lado. Já paga a multa também. Já paga a multa. Ah, o Detran tá aqui no posto de gasolina, né? Ou não? É em outros? Isso, tá aí, tá aí. Tá aí? Ah, pera aí que eu já vou resolver essa fita aí. Só encher o tiqui o tanque aqui. Eu vou botar pouco que eu tô ganhando pouco dinheiro, entendeu? Ó, acabou de chegar mais um chamado aqui. Pera aí. Daqui a pouco eu acabo de encher. Valeu. Eu já paguei a multa aqui, ó. Do Detran. Agora eu sou um cara que eu vou viver na vida. Multa, 3 mil. Eita, nós. Eu ganho 2 e pago 3. Tá ferrado? Eu tô ferrado desse jeito, hein? Tô ferrado. É pra cá que nós vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá nesse último, nesse próximo cara aqui. Caramba, mano. Esse carrinho tá andando gostoso, velho. O carrinho tá bom, né? Tá bom. Eu apertei aqui o... Opa, pro lado de lá, pro lado de lá. Pera aí. Passa logo, meu filho. Tô dando certo, tô dando certo. Aí. Pra onde? Pra cá. Não sei nesse cara aí. Eu tenho que pegar um cara longe aqui, viu, mano? Ó. Cara lanchão, viado. Eita, o outro tá metendo é um drift. Polícia pega e meteu drift de jeito. Aí é caixão, né? É por aí. Eita, prela. Bora, rapaziada. Tô chegando lá no cara. Vamos fazer essa próxima aqui. Nossa, mano. Que delícia. Vamos pra cor, vai aí, hein? Mano, no carro eu tô pregando o ponteiro desse golfe, viado. Eita, tem um cara aqui. Ixi, mano. Tem um cara acidentado ali, velho. Tomara que esteja bem, né? Mas você fala, pra ele tá ali ainda, ele tá bem. Aqui, ó. É aqui. Nossa, sei lá pro estacionamento. Vai ser uma viagem longa. Tomara que seja caro, né? Tomara que seja caro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí. Pô, é tão bom, né, velho? Não dá dinheiro de verdade esse negócio de táxi, velho. É, o bom trabalho é pra quem tá começando. É. Bora, rapaziada. Tô tentando me redimir, né? Doutor fala assim, vai. Parou com essa vida do crime? Eu vou falar, parei, doutor. Sim. Eita, agora trabalhador. Comprei minha placa de táxi, entendeu? Doutor, tranquilo. Rapaz, esse golzinho é bom, velho. É o melhor carro que eu peguei até agora. Juro pra tu. Ó. Vou colar o ponteiro, ó. Pra onde que eu tô aqui? Bate feio. É só eu falar. Eu queria ver quanto que era. Rapaz. Ixi. Acho que eu ganho ranchei aqui. É só eu... É só eu falar, mano. Nossa, o cara vai me dar... O cara vai me dar a pior nota possível. O cara vai me dar a pior nota possível. Tem que passar lá no... Tem que passar lá na Gearhead pra arrumar. Mano, eu tenho que parar de andar desse jeito, velho. Ou o carro tá indo de lado, fiado. Só foi elogiar um carro e eu bati, mano. Eu acho que o pneu focou. Vou ter que chamar a resgate. Eita. E aí, velho. Vou ter que chamar a resgate. Calma aí. Emergência. Resgate. Mano, que paia, velho. Eu sem querer... Eu dei uma batidinha ali. Sem querer, velho. Sem querer. Deu uma batidinha. Eu não consigo sair daqui, não. E o carro é bom. Eu que sou... Eu que sou o maior elemento. O carro é bom. Fiu? Pô, que sequenete, velho. Qual o outro ali mais perturbado que eu? Fui olhar o celular. Cadê o rapaz? Será que ele tá a caminho? Você solicitou resgate a caminho. Ah, tá. Já tá vindo. Só esperar o nosso amigo chegar. Eu não sei de que lado que ele tá vindo. E o cliente tá dentro do meu carro ainda, velho. Qual é a ideia? O cliente tá dentro do meu carro ainda. O que é que nós vamos fazer? O cliente tá dentro do meu carro. Ele consegue me tirar daqui o resgate? Me botar na pista. Consegue. Tomara que ele não demora, viu? Vou perder meu cliente. Vou tomar zero estrela agora. Vou tomar estrela nenhuma. O cara vai falar, eu? Tu não manda em mim? Aí ele já restaura o meu carro também? Um tiquinho? Ele já mexe com lanternagem? Ou eu tenho que levar? Sim, sim. Tem uma opção de serviço completo. Ah, então beleza. Só esperar. Será que meu taxímetro tá com 134? Depois que chegar a zero, acontece o quê? Não, provavelmente o passageiro vai abrir a porta do carro e vai sair, né? Eita berg, eu tô pertinho, velho. Você acredita? Ó, o resgate chegou. Tô escutando. Tô escutando. Aí, chegou. Nossa, vai demorar o serviço completo, hein? Não, vai não, vai não, vai não. Vai ser bom. Não sei se o serviço completo ele vai conseguir te tirar daí, mas qualquer coisa tem uma opção de voltar pista, se eu não me engano. Nossa, velho. A roda do carro tá horrível, tá ligado? Nossa. Nossa, bateram em mim ainda. É, filho, o goletinho ajudando a gente aí, mano, ó. 43, mano, não falta... Eu acho que eu consigo. Ah, não vou conseguir, não. Vou pedir voltar a pista. Seleciona voltar a pista aí. Olha, já tá... 90%. Ó, já peguei outra... Nossa, mano. O que eu vou fazer aqui? Tô ferrado. Aí, aí, voltei a pista. Valeu, amigo. Beleza. Agora, seguinte. Vou trabalhar aqui de táxi, beleza? E tamo junto, rapaziada. Continua.